Esse ano nós temos índices muito melhores do que ano passado, deste mesmo período. Índices extraordinariamente melhores. Mas há, por parte do governo do estado, a preocupação em manter a vigilância. Por isso nós resolvemos chegarmos de forma preventiva mais rápido e achamos como estratégia usar os municípios para isso. E estamos chegando com 32,6 milhões de reais de repasso de fundo a fundo a 778 municípios do estado, a fim de que os municípios possam dobrar suas equipes de prevenção e, portanto, continuar mantendo os índices baixos que nós temos da dengue esse ano. Sem querer, sem poder deixar de ressaltar a importância de que a vigilância deve ser mantida também pela população durante todo o período, principalmente o primeiro semestre. Além das ações de comunicação, as ações de elucidação da população, é importante ressaltar que elas vão poder dobrar suas equipes de vigilância. Ou seja, hoje elas têm os agentes de saúde que fazem o trabalho de porta a porta, de casa em casa, buscando os focos do mosquito e, portanto, com esse recurso que chega de forma, como eu disse, a agir preventivamente em cada município do estado, as ações poderão ser mais vigorosas, mantendo os índices nos níveis que encontramos hoje. Nós tivemos um período de chuva que já está terminando, mas um período de chuva muito menor. Um índice pluviométrico muito menor do que o ano anterior, o que contribuiu, com certeza, sem dúvida, além de outros fatores, contribuiu para que nós tivéssemos índices muito menores do que o ano passado. Você acabou de citar, nós tivemos aqui 1.256 casos até agora detectados no período de janeiro e fevereiro e no mesmo período do ano passado nós tínhamos mais de 30 mil e tínhamos mais de 35 óbitos em Minas Gerais. Hoje nós temos um, não que não seja relevante, muito pelo contrário, mas só temos um óbito detectado na cidade de Paracatu. Portanto, nós temos um quadro muito mais otimista do que o ano passado, mas não deixa o estado de estar atento, estar preocupado, estar vigilante. E recebemos por parte do governador Anastasia a determinação de que mesmo com esses índices favoráveis nós deveríamos dobrar as equipes dos municípios na questão da vigilância para que possamos investir menos na assistência, preservando o que é mais importante, que são as vidas humanas. Ano passado nós tivemos municípios que foram emblemáticos, como é o caso de Uberaba, como é o caso do próprio Paracatu e outros municípios aqui da região metropolitana. Hoje nós temos uma equanimidade mais ou menos no estado, até porque os índices mantêm, como eu disse, muito controlados ainda. Nós estamos aí aguardando a questão dos índices pluviométricos até o final do período chuvoso. Tudo leva a crer que não teremos um período de chuva intenso, como foi no ano passado, o que contribuirá com os índices favoráveis desse ano. Mas, volto a dizer, a determinação do governo do estado é que nós possamos fazer todo o esforço para que possamos investir menos na assistência e mais na questão preventiva. Por isso, o repasse fundo a fundo a 778 municípios do estado, conforme os critérios epidemiológicos e os critérios percatos. É importante ressaltar que essa questão da dengue é tratada com muito cuidado pelo governo de Minas. Tanto é que nós temos três comitês. Nós temos um comitê central aqui da SES, juntamente com o CONZENS, com os nossos municípios, e temos comitês regionais, que são responsáveis exatamente por esse acompanhamento e pela vigilância da aplicação dos recursos. As nossas superintendências, diga-se de passagem, hoje fortalecidas, foi algo que eu julguei como emblemático na nossa gestão, o fortalecimento das nossas superintendências no estado, estarão acompanhando passo a passo a execução da aplicação desses recursos que são tão importantes na questão da manutenção dos baixos índices de dengue no estado. Além da questão do repasse fundo a fundo dos municípios, nós estamos mantendo o resto do recurso em contingência para que nós possamos, depois da habilitação dos consórcios públicos regionais, nós possamos imediatamente agir naqueles focos que porventura aumentem os seus índices de detecção da vigilância sanitária. Portanto, serão 12 milhões de reais que ficarão disponíveis para serem utilizados a qualquer momento, em qualquer município, em qualquer região do estado, que porventura venha, por algum motivo, aumentar os seus índices de foco do mosquito adengue.